Traumas emocionais, crise na família, corrupção, violência, destruição do planeta e medo da morte. Esse é o cenário atual. Podemos passar dias sem comida, horas sem água, minutos sem ar, mas não podemos viver sem esperança. Ela é um agente motivador da vida. É a mola que sustenta o coração humano nas horas difíceis. Por isso a mensagem que eu quero deixar é de otimismo, de fé e confiança no futuro, porque Deus já está lá. E apesar de todos os problemas, viva com esperança. Hoje conversaremos sobre esperança para vencer os traumas emocionais. Aqueles foram os 102 minutos mais tenebrosos da história dos Estados Unidos. Desde o impacto do primeiro avião com a torre norte do World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001, até o desabamento da segunda torre, foram eternos 102 minutos em que o mundo parecia ter perdido a respiração. Um avião bateu contra o World Trade Center, a fogo, muita fumaça, mas não se assuste, disse Tony Rocha à sua mulher Marilyn Marques, antes de o telefone ficar mudo. Em 1994, já com o curso de administração de empresas concluído, Tony se casou com Marilyn. Além de ser bom marido e pai, ele se tornou também respeitado corretor em Wall Street. Trabalhava na Cantor Fitzgerald Securities, cujos escritórios ficavam na Torre Norte do World Trade Center. A Cantor perdeu 700 dos seus mil funcionários, entre os quais Tony, que deixou além da esposa, dois filhos pequenos. Quando viajamos de ônibus, metrô ou avião, nos deparamos com muitas pessoas. Algumas seguem imersas em livros, jornais, ou olham pela janela do veículo, indiferentes ao passageiro que está ao lado. Olhares perdidos, vidas que vêm e vão. Quantos traumas emocionais, tristezas, desilusões, sonhos frustrados, tragédias, saudades. Quem de nós não tem algum desses itens na bagagem? Quantas Merylins se arrastam pela vida sem os seus Tony? Mas a verdade é que a maior parte da vida realmente não é feita de desastres ou alegrias incomuns. Ao contrário, vivemos quase sempre uma rotina de eventos comuns. É nesses momentos que devemos nos preparar para enfrentar os traumas e as tragédias. Mas como? Primeiramente, é bom saber que Deus deseja libertar você de um passado de experiências dolorosas, curando os seus traumas e restaurando-lhe o equilíbrio emocional. Assim, você pode olhar o futuro com esperança. Mesmo sabendo que haverá experiências difíceis, o relacionamento constante com Deus em tempos de bonança é que nos fortalece para as tempestades. Além disso, é bom lembrar que, conforme disse Fernando Sabino, conhecido escritor brasileiro, no fim, tudo dá certo. Se ainda não deu, é porque ainda não chegou ao fim. É isso mesmo. A Bíblia garante que esse mundo terá um fim feliz para os que acreditam nisso. O fim das tragédias, o fim da dor, o fim da morte. Jesus prometeu em mais de 2.500 versos bíblicos que seu retorno é certo e que esse acontecimento será a solução para todos os problemas humanos. E o Mestre nunca mentiu. É como se pudéssemos ouvir o Senhor dizendo Há fogo, muita fumaça, mas não se assuste. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, inclusive a paz, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Nunca esqueça de que acima das nuvens de tragédias, tristeza, que muitas vezes envolvem a nossa vida, está o sol de esperança. E esse sol tem nome, Jesus. Amém.